...que durante o dia inteiro de ontem nós fizemos e que vamos anunciar daqui a pouquinho. Agora, prefeito, a cidade está parada ainda, esperando para retomar, as pessoas estão demorando para chegar. Tem sete pontos de interdição ainda, as pessoas têm realmente pressa de chegar. Obrigado, obrigado. Só sobre o senhor de operações, por favor. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra a vida, não é contra a vida. Não, não, não. A cidade não está parada, a cidade está se movimentando, a única cidade... Não, se movimentando lentamente, prefeito, desculpa, talvez mais lentamente, as pessoas mais pressas para retomar a sua vida. Não, a única... Se o senhor me permite. Não, eu vou permitir, mas é impressionante, é impressionante como vocês fazem a oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês e vários políticos também pensam assim. Prefeito, o senhor está enganado. Não, não estou enganado, não. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente, o senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa, o senhor não... Já fez, não entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso, prefeito. Agora, eu posso responder? Vou te responder. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Não tem como. Perdão, prefeito, o senhor acha que o que aconteceu a pior chuva em 22 anos foi um drama corriqueiro? Prefeito, eu também queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. Olha aqui, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem... Não, 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 não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. É um direito que eu tenho. Prefeito, a cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos sim problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma GeoRi de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no Carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o Carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem, não tem nada a ver com o interesse da cidade e seguramente não vão colocar isso no ar.